Aya, Earendil, Elenion, Ancalima, Elbereth, Guilfoniel. Você vai entender por que os Hobbits disseram isso na frente de Laracna e outros adversários, porque hoje nós vamos falar do Frasco de Galadriel. Até a próxima! Olá, meus queridos e queridas Talking Talkers. Hoje é um TT complementar ao TT 93 da Galadriel e ao TT 208, onde nós falamos sobre o Espeiro de Galadriel. Bom, esse TT foi pedido por todos que pediram o TT 208. E, além disso, também pelo Daniel de Queiroz Moraes, o Vitor Teixeira, o Renan Amaral. Também mandar um abraço especial para o Ian Yu-Hyu lá de Goiás, para o Felipe Seixas e para o Henri Ragnar Henrique. Grande abraço para vocês. Muito bem, o que nós sabemos sobre esse frasco? Esse frasco aparece na Sociedade do Anel, mas também aparece nos outros dois livros da trilogia do Senhor dos Anéis. Então, ele está nas duas torres e também tem uma função muito importante no retorno do rei. Vamos começar pelo comecinho, pela primeira citação lá no capítulo Adeus a Lórien, na Sociedade do Anel. Lá nós temos que Galadriel e Celeborn se sentam para fazer um banquete com a Comitiva do Anel e a Galadriel dá os presentes para eles. E a última pessoa recebeu o presente, foi o Frodo. E é dito o seguinte, E você, portador do anel? Disse ela voltando-se para Frodo. Dirijo-me a você por último, embora não seja o último em meus pensamentos. Para você preparei isto. Ergueu um pequeno frasco de cristal. Brilhava quando ela virava em sua mão e raios de luz branca emanavam dele. Este frasco, disse ela, contém a luz da estrela de Earendil, engastada nas águas de minha fonte. Brilhará ainda mais quando a noite cair ao seu redor. Que essa luz ilumine os lugares escuros por onde passar, quando todas as outras luzes se apagarem. Lembre-se de Galadriel e de seu espelho." Então essa é a grande citação que nós temos do frasco. Ainda uma outra citação que eu vou fazer é, em As Duas Torres, no capítulo As Escadarias para Kirith Ungol, esse frasco fortaleceu a mente do Frodo contra o rei bruxo de Angmar. É dito o seguinte, o rei bruxo estava saindo com as tropas dele de Minas Morgul e ele sentiu alguma presença ali do Frodo, alguma coisa, o rei bruxo estava meio pensativo ali. E aí é dito que o Frodo foi procurar o anel. Só que quando ele foi procurar o anel que estava chamando por ele, olha o que aconteceu. Então sua própria vontade se agitou. Lentamente forçou a mão de volta e pôs à busca de alguma outra coisa. Uma coisa escondida perto de seu peito. Parecia fria e dura quando a mão se fechou em volta dela. O frasco de Galadriel, há tanto tempo guardado e quase esquecido até aquele momento. Quando tocou, por uns momentos, todo o pensamento do anel foi banido de sua mente. Suspirou e abaixou a cabeça. Nessa hora, o rei dos espectros se virou, cravou as esporas no lombo do seu cavalo e começou a atravessar a ponte, e toda sua tropa escura o seguiu. Talvez os capôzes élficos tivessem desafiado seu olhar e a mente de seu pequeno inimigo, fortalecida, tivesse desviado seu pensamento. Essas são as duas grandes passagens que eu selecionei, mas são só duas. Na verdade, o frasco de Galadriel foi citado em seis ocasiões. A primeira foi essa, da Galadriel entregando a ele. A segunda foi essa outra também, do Rei Bruxo de Angmar. E nós temos na sequência também, porque o Rei Bruxo de Angmar não tem nos filmes, então o pessoal acaba não lembrando muito bem disso. A terceira tem, que é quando o Sam enfrenta a Laracna. Tenho até aqui meu Funko Pop. Esse aqui é o Sam que enfrentou a Laracna, com a ferroada na mão, o frasquinho de Galadriel. Inclusive tem o unboxing desse bonequinho aqui, se você quiser conferir, está na descrição do vídeo. Essa luzinha brilha no escuro aqui, Glows in the Dark. Acho muito bacana esse bonequinho. Quando o Sam foi resgatar o Frodo, ele foi tentar entrar na Torre de Kirithungol e ali tinha umas gárgulas. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Aqui dá para ver quando o Sam está em primeiro plano, a gente vê aqui essas gárgulas de cada lado do portão de Kirithungol. São três cabeças de abutres viradas para os três lados, para fora, para o portão e para dentro. E elas têm as garras fincadas nos próprios joelhos e tudo mais. Essa daqui é uma cena de dentro para fora, onde dá para ver o Sam em primeiro plano. Mas antes dele entrar lá, dá um close. Na versão estendida tem esse close e mostra direitinho. Confere aí. Olha só que bacana. Aqui mostra direitinho. São três cabeças de abutre, cada uma para o lado, e as garras bem grandes no joelho e tudo mais. E aí quando o Sam vai entrar aqui, tem uma parede invisível. Ele não consegue entrar. Isso no livro. E o Frasco de Galadriel não só fez com que ele entrasse, como fez ruir todas essas pedras. Então o Frasco de Galadriel tinha um poder tão forte que até o espírito maligno que tinha aqui, um espírito de vigilância, chegou a ruir e quebrar o portão da Torre de Kirithungol. E nós ainda temos duas citações que são menos importantes. É que a luz de Galadriel não teve efeito dentro da Montanha da Perdição. Ali nas forjas do Sauron ela não funcionou, mas existe uma explicação para isso. E quando o Frodo está indo embora, a luz de Galadriel dá uma piscada e deixa de funcionar. Porque ele já está indo para Aman e não há mais necessidade daquela proteção. Quando eu comecei a falar aqui, eu já comecei falando O que quer dizer isso? Traduzido do Elfico quer dizer Salve Earendil, a mais brilhante das estrelas. E quando eu falei Elbereth Gilfoniel, na verdade é um outro nome para Varda. A grande Valier ali que faz o casal com Manwi. Vamos entender então a aplicação da Estrela de Earendil. Ainda nas duas torres, lá na Toca da Laracna, quando o frasco está sendo utilizado pelo Frodo contra a Laracna, é dito o seguinte. Lentamente aproximou a mão do peito e devagar ergueu o frasco de Galadriel. Por um momento ele tremeluziu, fraco como uma estrela que sobe, lutando contra as pesadas névoas caindo sobre a terra. E então, à medida que seu poder crescia e aumentava a esperança no coração de Frodo, começou a queimar. E se acendeu numa chama de prata um coração diminuto de luz ofuscante, como se o próprio Earendil tivesse descido dos altos caminhos do pôr do sol com a última Silmaril em sua fronte. Olha, que chique! Agora, imagina o povo que leu isso lá em 50 e pouco, em 60 até 77 antes do lançamento do Silmarillion e não conseguia entender nada. Mas, ainda bem, ou seja, graças a Christopher Tolkien, obrigado vovô Cris, nós temos o Silmarillion. Então vamos ler aqui. No Silmarillion é dito o seguinte. Tomaram, porém, Vingloth e a consagraram. E Vingloth atravessou Valinor carregada até o limite extremo do mundo. E ali ela passou pela porta da noite e foi alçada aos oceanos do firmamento. Nesse momento, aquela embarcação foi tornada bela e esplêndida e se encheu com uma chama tremeluzente, pura e brilhante. E Earendil, o marinheiro, postou-se ao leme cintilando com pó de pedras élficas e tendo a Silmarillion atada à testa. Muito viajou ele naquela embarcação, penetrando mesmo nos vazios desprovidos de estrelas, mas com maior frequência era visto pela manhã ou ao entardecer, refugindo na aurora ou no pôr do sol quando voltava a Valinor de viagens para além dos confins do mundo. Olha que bonito! Earendil foi alçado com uma estrela na sua testa e o navio dele conseguia andar por lugares até onde não existiam estrelas. E dessa forma ele brilhava como uma estrela, a mais poderosa da estrela. Em especial na manhã e no entardecer. Vamos revisar as características dele. As características físicas são poucas. É dito que é um pequeno frasco de cristal, assim como uma Silmarillion também é. Porque a Silmarillion na verdade é um cristal que a luz das árvores de Valinor está lá dentro. É um cristal específico criado pelo Fëanor, mas ainda falaremos sobre isso. Mas existe até um paralelo aí. Tanto a luz de Arendil, o frasco de Galadriel, quanto a Silmarillion são recipientes de cristal. Então é um pequeno frasco de cristal que brilhava e raios de luz branca emanavam dele quando manuseado. Era frio, duro e sólido. As questões mágicas. Continha a luz de uma Silmarillion, logo a luz de Aman. Quanto maior a escuridão, mais forte ela ficava. E ela fortalecia a mente e a coragem de quem usava. A mente nós vimos que realmente o Frodo conseguiu desvencilhar o pensamento e a atenção do rei bruxo quando ele encostou. Porque fortaleceu a mente e aí cortou aquele elo, aquela telepatia que poderia vir. Também fortalece a coragem porque o Frodo também conseguiu enfrentar a Laracna. Primeiro o Frodo conseguiu afugentar e depois o Sam. Ela trazia à tona, sem que a pessoa soubesse élfico, na verdade, invocações em élfico. Então ela trazia à tona invocações da própria Galadriel, do Earendil e de Varda, ou seja, Elbereth. Isso aumentava o poder da luz. Toda vez que alguém emanava, falava alguma frase em élfico, ela emanava uma luz ainda mais forte. Isso para quem estava segurando não causava nada, mas quem via essa luz causava uma sensação de queimação e muita dor. Ou seja, as criaturas malignas sentiam dor, tamanha era a luz que tinha no frasco, que emanava dele. Ele não funcionou ali dentro da forja do Sauron na Montanha da Perdição, porque é dito que ali todos os outros poderes eram subjulgados. Então isso foi dito, por isso que não funcionava. Tolkien falou que não importava o que acontecesse, ali não ia funcionar nada, nenhum outro poder, porque ali era o cerne do poder do Sauron, maldade pura. A Verlin Flieger, que é autora de diversos livros de Tolkien e sobre Tolkien, tem um ensaio muito bonito, falando sobre luz, sobre escuridão, qualquer dia eu posso até comentar alguma coisa sobre esses paralelos que ela faz. Ela faz uns ensaios filosóficos muito bons. Para quem não conhece a Verlin Flieger, ela, dentre outras coisas, fez culervo, mas ela provavelmente, junto com o casal Hammond e Skull, deve ser a próxima a seguir os caminhos do Christopher Tolkien e fazer publicações futuras de Tolkien, porque ela é muito competente. Ainda nos Portos Cinzentos, nós temos que O vento soprou e lentamente o navio se afastou ao longo do estuário comprido e cinzento, e a luz do frasco de Galadriel que Frodo carregava faiscou e se perdeu. Por quê? Porque Frodo estava indo em direção à Estrela e não havia mais necessidade daquela água consagrada ali dentro do frasco. Aqui fica uma reflexão. Por que Galadriel fala que a água, na verdade, reflete a luz de Arendil, da Estrela, mas ela fala que vem da fonte? E o Robert Foster, o autor do Complete Guide to the Middle Earth, ele acredita que, na verdade, a água é colocada primeiro no espelho, para que ali tenha o reflexo das estrelas e depois é colocada no frasco. Não há menções disso, porque a água realmente pode estar tendo o reflexo das estrelas ali na fonte também. Mas eu acho muito plausível, eu meio que concordo com ele. Eu acho que Galadriel deve pegar com aquele mesmo procedimento, com o jarro de prata, coloca ali no espelho de prata, a luz de Arendil reflete ali. Então você tem que a estrela mais forte está brilhando ali e naquele reflexo ela consagra aquela água. Quando ela consagra, ela coloca no cristal, que também pode ter algum tipo de propriedade mágica, e aí ela fecha, e aí está fechado ali um procedimento mágico, algum tipo de ritual. Não é dito isso, mas pelo que a gente viu no espelho, eu acho muito pertinente esse comentário do Robert Foster. Então, na conclusão desse vídeo, esse TT foi rapidinho, ele é complementar, nós temos que, sobre Arendil, nós falaremos no TT próprio. Mas lembre-se que sempre que falarmos do Frasco de Galadriel, estamos falando de Arendil, navegando por Vingloth sobre os ares, com a Silmaril atada à sua fronte, à sua testa. Mas esperem para saber mais aí se ele é Vênus, Estrela d'Alva, o que ele é. Mas vai ser bem bacana esse TT que nós vamos preparar sobre o Arendil, o marinheiro. É importante lembrar que tanto a Silmaril quanto o Frasco de Galadriel tinham luz e eram recipientes de cristal, existe esse paralelo. Outras coisas são o significado da luz e das trevas, é um tema recorrente em Tolkien. Mas o que a gente pode ficar de valor sobre isso? Lembra quando eu falei no espelho de Galadriel que não era um incentivo à utilização de hidromancia e práticas de adivinhação, mas sim um aviso para se tomar cuidado, como isso é muito grande e é complicado a gente lidar com forças maiores que as nossas? Aqui a gente tem a mesma questão. A luz, ou seja, a palavra de incentivo, aquilo que nós trazemos dentro do coração, é aquilo que realmente impulsiona a gente a vencer os medos, a enfrentar os desafios e subjugar o mal. É esse o grande valor que a gente fica sempre nesse embate de luz e trevas ao longo de todo o Legendarium, que é um tema recorrente. Os elfos eram muito ligados a isso, a questão dos elementos, de carregar energia, de passar coisas. Falam que os elfos, isso é dito também nas cordas de Loren, é que eles colocam o seu pensamento quando eles fazem algo. Então quando eles fazem algo, eles fazem com amor, com carinho. E aquilo ali é engraçado, mas o Tolkien passa muito isso. Ele fala que aquilo ali foi feito com carinho, com amor. Então eles passam o pensamento para aquele objeto. É basicamente como a gente faz o TT aqui. A gente faz com muito amor e carinho. Acho que é por isso que a galera está sempre junto, está sempre curtindo. Então fica aí essa conclusão. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer ajudar o canal, tem três formas de fazer isso. A mais fácil delas é ajudando aqui e dando curtir. Se você não curtiu o vídeo ainda, dá aquele joinha para a gente aqui, para a gente subir no ranking do YouTube. A outra forma de ajudar é cumprindo seus livros pela Amazon.com.br, pelos links do TT. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para todos os livros de Tolkien, ou pelo menos os mais famosos. Se você quiser qualquer outro link que não esteja aqui, de outro autor, de outras obras que não são de Tolkien, é só você pedir pelo nosso inbox lá no Facebook que a gente cria o link para você. Ok? Quero mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo Gavin Eduardo, ou Gavin Eduardo, não sei qual que é a pronúncia. Mas ele comprou sete livros de uma vez só na Amazon.com.br pelos nossos links. Ajudou muito o canal. Muito obrigado, meu amigo. A terceira forma de você ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Assim como foi o Luan Christian dos Santos Silva. Muito obrigado, Luan. E a Valderleine Paula de Melo. Eles são agora padrinho e madrinha do TT. Você pode clicar no link aqui embaixo e ver como participar no Padrim. É muito simples. Você escolhe o valor e ajuda demais o canal. Muito obrigado a todos que já estão participando, seja dando joinha, comprando os livros pela Amazon.com.br ou sendo uma madrinha ou um padrinho. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Namariê. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Tchau, tchau, tchau.